5. Ela, em cima, não dormia também. Sobre a cômoda, dentro de uma bacia, a lamparina extinguía-se, com um mau cheiro de morrão de azeite. Prancuras de saias caídas no chão destacavam, e os olhos do gato, que não sossegava, reluziam pela escuridão do quarto com uma claridade fosfórica e verde. Na casa vizinha, uma criança chorava sem cessar. Amélia sentia a mãe embalar-lhe o berço, cantar-lhe baixo. Dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe foi a fonte. Era pobre Catarina engomadeira, que o tenente Souza deixara com o filho no berço, e grávida de outro, para ir casar a extremos. Tão bonita era, tão loura, e mirrada agora, tão chupada. Dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe foi a fonte. Como ela conhecia aquela cantiga? Quando tinha sete anos, sua mãe dizia, nas longas noites de inverno, ao irmãozinho que morrera. Lembrava-se bem. Moravam, então, noutra casa, ao pé da estrada de Lisboa. À janela do seu quarto havia um limoeiro. A mãe punha, na sua ramagem luzidia, os coeiros do Joãozinho a secarem ao sol. Não conheceram o papá. Fora militar. Morrera novo. E a mãe ainda suspirava, ao falar da sua bela figura, com o uniforme de cavalaria. Aos oito anos, ela foi para a mestra. Como se lembrava? A mestra era uma velita rolice branca, que fora tacho das freiras de Santa Joana de Aveiro. Com seus óculos redondos junto à janela, empurrando a agulha, morria-se por contar histórias do convento. As perrices da escrivã, sempre as cabixá, os dentes furados, a madre rodeira, preguiçosa e pacata, com uma pronúncia minhota. A mestra de canto-chão, admiradora de bocajos, e que se dizia descendente dos távoras. E a legenda de uma freira que morrera de amor, e cuja alma, ainda em certas noites, percorria os corredores, soltando gemidos dolorosos e clamando, Augusto! Augusto! Amélia ouvia aquelas histórias encantada. Gostava então tanto de festas de igreja, e da convivência dos santos, que desejava ser uma freirinha, muito bonita, com um véuzinho muito branco. A mamã era muito visitada por padres. O chantre carvalhosa, um homem velho robusto, que soprava de asma ao subir a escada, e tinha uma voz fanhosa, vinha todos os dias como amigo da casa. Amélia chamava-lhe padrinho. Quando ela voltava da mestra à tarde, encontrava-o sempre a palestrar com a mãe na sala, de batina desabotoada, deixando ver o longo colete de veludo preto com raminhos bordados a amarelo. O senhor chantre perguntava-lhe pelas lições e fazia dizer a tabuada. À noite havia reuniões. Vinha o padre valente, o cônigo cruz e um velito calvo, de perfil de pássaro, com óculos azuis que fora frade franciscano e a quem chamavam Freia André. Viam as amigas da mãe, com as suas meias, e um capitão colseiro, de caçadores, que tinha os dedos negros do cigarro e trazia sempre a sua viola. Mas às nove horas mandavam-na deitar. Pela frincha do quarto, ela via a luz. Ouvia as vozes, depois fazia-se um silêncio, e o capitão, repinicando a guitarra, cantava o lundum da figueira. Foi assim crescendo entre padres, mas alguns eram-lhe antipáticos, sobretudo o padre valente, tão gordo, tão suado, com umas mãos papudas e moles, de unhas pequenas. Gostava de ater entre os joelhos, torcer-lhe devagarinho a orelha, e ela sentia o seu hálito impregnado de cebola e de cigarro. O seu amiguinho era o cônigo cruz, magro, com o cabelo todo branco, a volta sempre asseada, as fivelas luzidias, entrava devagarinho, cumprimentando-o com a mão sobre o peito e uma voz suave cheia de S's. Já então sabia o catecismo e a doutrina. Na mestra, em casa, por qualquer bagatela, falavam-lhe sempre dos castigos do céu, de tal sorte que Deus aparecia-lhe como um ser que só sabe dar o sofrimento e a morte, e que é necessário abrandar, rezando e jejuando, ouvindo novenas, animando os padres. Por isso, se às vezes ao deitar lhe esquecia uma salve rainha, fazia penitência no outro dia, porque temia que Deus lhe mandasse sesões ou a fizesse cair na escada. Mas o seu melhor tempo foi quando começou a tomar lições de música. A mãe tinha na sala de jantar, ao canto, um velho piano coberto com um pano verde tão desafinado que servia de aparador. Amélia costumava cantarolar pela casa, e a sua voz fina e fresca agradava ao Sr. Chantre, e as amigas da mãe diziam-lhe — Tu tens aí um piano? Por que não mandas ensinar a rapariga? Sempre é uma prenda. Olha que lhe pode servir de muito. O Chantre conhecia um bom mestre, antigo organista da sede Évora, extremamente infeliz. A filha única, muito linda, fugira-lhe com o alférez para Lisboa. E passados dois anos, o silvestre da praça, que ia muito à capital, vira a descer a Rua do Norte, de garibal de escarlate e alvaiade num olho com um marinheiro inglês. O velho caíra em grande melancolia e grande miséria, e por piedade tinham lhe dado um emprego no cartório da câmara eclesiástica. Era uma figura triste de romance picaresco, muito magro, alto como um pinheiro, deixava crescer até os ombros, os seus cabelos brancos e finos. Os olhos cansados lagrimejavam-lhe sempre, mas o seu sorriso resignado e bom internecia, e parecia muito transido no seu capote cor de vinho que só lhe chegava à cintura e que tinha uma gola de astracã. Chamavam-lhe o tio Cegonha, pela sua alta magreza e o seu ar solitário. Amélia um dia tinha-lhe chamado tio Cegonha, mas mordeu logo o beiço toda envergonhada. O velho pôs-se a sorrir. — Aí, chame, minha rica menina, chame. Tio Cegonha? — Ora que tem. Cegonha sou eu, e bem Cegonha. Era então no inverno. As grandes chuvas com os sudoestes não cessavam. A áspera estação oprimia os pobres. Viam-se naquele ano famílias esfomeadas indo à câmara pedir pão. O tio Cegonha vinha sempre ao meio-dia dar a lição. O seu guarda-chuva azul deixava o ribeiro na escada, tiritava, e quando se sentava, escondia, na sua vergonha de velho, as botas encharcadas com a sola aberta. Queixava-se sobretudo do frio das mãos, que o impedia de ferir com justez o teclado, e não o deixava escrever no cartório. — Prendem-se-me os dedos, dizia tristemente. Mas quando a santa joaneira lhe pagou o primeiro mês das lições, o velho apareceu muito contente com urnas grossas luvas de lã. — Ah, tio Cegonha, como vem quentinho, disse-lhe Amélia. — Foi o seu dinheiro, minha rica menina. Agora ando a juntar para umas meias de lã. Deus abençoe, Deus abençoe, minha menina, Deus abençoe. E tinham-se-lhe arrasado os olhos de lágrimas. Amélia tornara-se a sua rica amiguinha. Já lhe fazia confidências, contava-lhe as suas necessidades, as saudades da filha, as suas glórias na sede Évora, quando, diante do senhor ao arcebispo, vistoso na sua sobrepeliz escarlate, acompanhava o lausperene. Amélia não se esqueceu das meias de lã do tio Cegonha. Pediu ao xantre que lhe desse umas meias de lã. — Ora essa! Para quê? Para ti? Disse ele com seu riso grosso. — Para mim, sim, senhor. Deixe falar, senhor xantre, disse a santa joaneira. — Olha a ideia! — Não deixe falar, não. Dê sim! Lançou-lhe os braços ao pescoço, fez-lhe olhinhos doces. — Ah, sereia! Dizia o xantre rindo. — Que esperanças! Há de ser o diabo? — Pois sim! Aí tens! E deu-lhe dois pintos para umas meias de lã. No dia seguinte, tinha-os ela embrulhados num papel, que dizia por fora em letras garrafais, ao meu rico amigo, tio Cegonha, a sua discípula. Uma manhã depois, viu o mais amarelo, mais chupado. — Ô, tio Cegonha! Disse de repente. — Quanto lhe dão lá no cartório? O velho sorriu-se. — Ora, minha rica menina, quanto me hão de dar? Uma bagatela. Quatro vinténs por dia. Mas o senhor neto faz-me algum bem. — E chegam-lhe quatro vinténs? — Ora, como hão de chegar? Sentiram-se os passos da mãe. E Amélia, retomando gravemente a atitude de lição, começou a solfejar alto, com um ar profundo. E desde esse dia, tanto pediu, tanto exclamou, que levou a mãe a dar de almoçar e de jantar ao tio Cegonha nos dias de lição. Assim se estabeleceu entre ela e o velho uma grande intimidade. E o pobre tio Cegonha, saindo do seu frio isolamento, acolhia-se àquela amizade inesperada, como a um conchego tépido. Encontrava nela o elemento feminino que amam os velhos. Com as carícias, as suavidades de voz, as delicadezas de enfermeira, achava nela a única admiradora da sua música. e via-a sempre atenta às histórias do seu tempo, às recordações da velha sede Évora que ele amava tanto e que lhe fazia dizer quando se falava de procissões ou de festas de igreja. Para isso, Évora! Em Évora é que é! Amélia aplicava-se muito ao piano. Era a coisa boa e delicada de sua vida. Já tocava contra danças e antigas áreas de velhos compositores. A senhora Dona Maria da Assunção estranhava que o mestre lhe não ensinasse o trovador. Coisa mais linda! Dizia. Mas o tio Cegonha só conhecia a música clássica, áreas ingênuas e doces de lule, motivos diminuetes, moteteis floridos e piedosos dos doces tempos freiráticos. Uma manhã, o tio Cegonha encontrou Amélia muito amarela e triste. Desde as vésperas queixava-se de mal-estar. Era um dia nublado, muito frio. O velho queria ir-se embora. Não, não, tio Cegonha, disse ela. Toque alguma coisa para eu me entreter. Ele tirou seu capote, sentou-se, tocou uma melodia simples, mas extremamente melancólica. Que lindo, que lindo, dizia Amélia de pé junto ao piano. E quando o velho deu as últimas notas, o que é? Perguntou ela. O tio Cegonha contou-lhe que era o começo de uma meditação feita por um frade e seu amigo. Coitado, disse, teve bem o seu tormento. Amélia quis logo saber a história e sentando-se no mocho do piano, embrulhando-se no seu chale, diga, tio Cegonha, diga, era um homem que tivera em novo uma grande paixão por uma freira. Ela morrera no convento daquele amor infeliz e ele, de dor e de saudade, fizera-se frade franciscano. Parece que estou a ver. Era bonito? Sim, era. Um rapaz na flor da vida. Rico. Um dia veio ter comigo ao órgão. Olha o que eu fiz, disse-me ele. Era um papel de música. Abri em ré menor. Pôs-se a tocar, a tocar. Ai, minha rica menina, que música, mas não me lembro o resto. E o velho comovido repetiu no piano as notas plangentes da meditação em ré menor. Amélia todo dia pensou naquela história. De noite, veio-lhe uma grande febre com sonhos espessos em que dominava a figura do frade franciscano na sombra do órgão da sede Évora. Viu seus olhos profundos reluzirem numa face encovada e longe a freira pálida nos seus hábitos brancos encostada às grades negras do mosteiro sacudida pelos prantos do amor. Depois, no longo claustro, a ala dos frades franciscanos caminhava para o couro. Ele ia no fim de todos, curvado, com um capuz sobre o rosto, arrastando as sandálias, enquanto um grande sino no ar nublado tocava o dobre dos finados. Então, o sonho mudava. Era um vasto céu negro, onde duas almas enlaçadas e amantes, com hábitos de convento e um ruído inefável de beijos insaciáveis, giravam levados por um vento místico, mas desvaneciam-se como névoas, e na vasta escuridão ela via aparecer um grande coração em carne viva, todo traspassado de espadas, e as gotas de sangue que caíam dele enchiam o céu de uma chuva escarlate. Ao outro dia, a febre a acalmou. O doutor Gouveia tranquilizou a santa joaneira com uma simples palavra. Nada de sustos, minha rica senhora. São os quinze anos da rapariga. Hão de lhe vir amanhã as vertigens e os enjôos. Depois acabou-se. Temo-la, mulher. A santa joaneira compreendeu. Esta rapariga tem um sangue vivo e há de ter as paixões fortes. Acrescentou o velho prático, sorrindo e sorvendo a sua pitada. Por esse tempo, o senhor Chantre, uma manhã, depois do seu almoço de assorda, caiu de repente morto com uma apoplexia. Que consternação inesperada para a santa joaneira. Durante dois dias esguedelhada, em saias brancas, chorou. Gemeu pelos quartos. Dona Maria da Assunção, as senhoras gançosos, vieram acalmar, amansar a sua dor. E a senhora dona Josefa Dias resumiu as consolações de todos, dizendo, deixa, filha, que te não há de faltar quem te ampare. Era então no começo de setembro. A senhora dona Maria da Assunção, que tinha uma casa na praia da Vieira, propôs levar a santa joaneira e a Amélia para a estação dos banhos, para ela espalhar nos bons ares saudáveis em lugar diferente àquela dor. É uma esmola que me fazes, disse a santa joaneira. Sempre me lembra que era ali que ele punha o ar da chuva, ali que ele se sentava ver-me costurar. Está bom, está bom, deixa-te disso. Come, bebe, toma os teus banhos e o que lá vai, lá vai. Olha que ele tinha bem os seus sessenta. Ah, minha rica, a gente é pela amizade que lhes ganha. Amélia tinha então quinze anos, mas era já alta e de bonitas formas. Foi uma alegria para ela a estação na vieira. Nunca vira o mar e não se fartava de estar sentada na areia, fascinada pela vasta água azul, muito mansa, cheia de sol. Às vezes, no horizonte, passava um fumo delgado de paquete. A monótona e gemente cadência da vaga adormentava-a e, em redor, o areal fazcava a perder de vista sob o céu azul ferrete. Como se lembrava bem? Logo pela manhã estava a pé. Era hora do banho. As barracas de lona alinhavam-se ao comprido da praia. As senhoras, sentadas em cadeirinhas de pau, de sombrinhas abertas, olhavam o mar. Paurando, os homens de sapatos brancos, estendidos em esteiras, chupavam o cigarro, riscavam emblemas na areia, enquanto o poeta Carlos, alcorforado, muito fatal, muito olhado, passeava só, soturno, junto da vaga, seguido do seu terra nova. Ela saía, então, da barraca com seu vestido de flanela azul, a toalha no braço, tiritando de susto de frio. Tinha se persignado às escondidas e toda a trêmula agarrada à mão do banheiro, escorregando na areia, entrava na água, rompendo, a custo, a marizia esverdeada que fervia em redor. A onda vinha espumando, ela mergulhava e ficava ao salto, sufocada e nervosa, cuspindo a água salgada, mas quando saía do mar, como vinha satisfeita. Arfava com a toalha pela cabeça, arrastando-se para a barraca, mal podendo com o peso do vestido encharcado, risonha, cheia de reação, e em redor, vozes amigas perguntavam, Então que tal? Que tal? Mais fresquinha, hein? Depois de tarde, eram os passeios a beira-mar, a apanhar conchinhas, o recolher das redes, onde a sardinha toda viva ferve aos milheiros, luzidia sobre areia molhada, e que longas perspectivas de ocasos, ricamente dourados, sobre a vastidão do mar triste que escurece e geme. Dona Maria da Assunção tinha sido visitada logo ao chegar por um rapaz, Filho do Sr. Brito de Alcobaça, seu parente, chamava-se Agostinho, ia frequentar o quinto ano de direito na universidade. Era um moço delgado, de bigode castanho, pera, cabelo comprido, deitado para trás, e luneta. Recitava versos, sabia tocar guitarra, contava anedotas de caloiros, fazia partidas, e era famoso na vieira entre os homens por saber conversar com senhoras. O Agostinho Patife, diziam, é chalaça esta, chalaça aquela, lá para a sociedade não há outro. Logo desde os primeiros dias, Amélia reparou que os olhos do Sr. Agostinho Brito se fitavam constantemente nela, para namoro. Amélia corava muito, sentiu o seio alargar-se-lhe dentro do vestido e admirava-o, achava-o muito dengueiro. Um dia, em casa da senhora Dona Maria da Assunção, pediram a Agostinho para recitar. — Oh, minhas senhoras, isto aqui não é forja de ferreiro? exclamou ele, juvial. — Ora vá, não se faça de rogado! disseram insistindo. — Bem, bem, por isso não nos havíamos de zangar. — Ajudi, Abrito! lembrou o recebedor de Alcobaça. — Qual judia? disse ele. — Há de ser, mas há de ser a morena. E olhou para Amélia. — Foi uma poesia que fiz ontem. — Valeu, valeu! — E cá o rapaz acompanha, disse um sargento dos seis de caçadores, tomando logo a guitarra. Fez um silêncio. O Sr. Agostinho deitou o cabelo para trás, fincou a luneta, apoiou as duas mãos às costas de uma cadeira e fitando Amélia. — A morena de Leiria! disse. — Nasceste nos verdes campos, onde Leiria é famosa, tens a frescura da rosa e o teu nome sabe a mel. — Perdão! exclamou o recebedor. A senhora Dona Juliana não está boa. Era filha do escrivão de direito de Alcobaça, tinha se feito muito pálida e lentamente desmaiava na cadeira, com os braços pendentes o queixo sobre o peito. Borrifaram-na de água, levaram-na para o quarto de Amélia. Quando lhe desapertaram o vestido e lhe deram vinagre a respirar, ergueu-se sobre o cotovelo, olhou em redor, começaram a tremer-lhe os beiços e rompeu a chorar. Fora, os homens em grupo comentavam. — Foi o calor! diziam. — O calor que ela tinha, sei eu! rosnou o sargento de caçadores. O senhor Agostinho torcia o bigode contrariado. Algumas senhoras foram à casa acompanhar a senhora dona Juliana, dona Maria da Assunção e a Santa Joaneira, atabafadas no seu chales, iam também. Havia vento, um criado levava um lampião e todos caminhavam na areia, calados. — Tudo isto é teu proveito! disse a senhora dona Maria da Assunção, baixo a Santa Joaneira, demorando-se um pouco atrás. — Meu? — Teu? Pois tu não percebeste. A Juliana em Alcobá será namoro do Agostinho, mas o rapaz aqui anda pelo beiço pela melha. A Juliana percebeu, viu recitar aqueles versos, olhar para ela, zaz! — Ora essa, disse a Santa Joaneira. — Deixa lá! O Agostinho tem um par de mil cruzados que lhe deixam as tias. É um partidão! — A outro dia, à hora do banho, a Santa Joaneira vestia-se na sua barraca e Amélia, sentada na areia, esperava pasmada para o mar. — Olá! Sozinha? — disse uma voz por detrás. Era Agostinho. Amélia, calada, começou a riscar a areia com a sombrinha. O senhor Agostinho suspirou, alisou outro pedaço de areia com o pé e escreveu. Amélia! Ela, muito vermelha, quis apagar com a mão. — Então, disse ele e, debruçando-se baixo, é o nome da morena, bem vê, o seu nome sabe a mel. Ela sorriu. — Andy, que fez ontem desmaiar aquela pobre Juliana, disse. — Ora, importa-me a mim bem com ela, estou farto daquele estafermo. — Então, o que quer? — Eu caço assim. Tanto digo que me não me importo com ela, como digo que há uma pessoa por quem dava tudo. — Eu sei. — Quem é? — É a senhora Dona Bernarda? Era uma velha hedionda viúva de um coronel. — É? — disse ele, rindo. — É justamente por quem eu ando apaixonado. É pela Dona Bernarda. — Ah, o senhor anda apaixonado? — disse ela devagar com os olhos baixos, riscando a areia. — Diga-me uma coisa, está a mangar comigo? — exclamou Agostinho puxando por uma cadeirinha, sentando-se junto dela. Amélia pôs-se de pé. — Não quer que eu me sente ao pé de si? — perguntou ele ofendido. — Eu é que estava cansada de estar sentada. calaram-se um momento. — Já tomou banho? — disse ela. — Já? — Estava frio hoje? — Estava. As palavras de Agostinho eram agora muito secas. — Sangou-se? — disse ela docemente, pondo-lhe de leve a mão no ombro. Agostinho ergueu os olhos e vendo o bonito rosto trigueiro, todo risonho, exclamou com veemência. — Estou mesmo doido por si. — Chute! disse ela. A mãe de Amélia, levantando o pano da barraca, saía muito abafada, de lenço amarrado na cabeça. — Mais fresquinha, hein? perguntou logo Agostinho tirando o chapéu de palha. — Estava por aqui? — Vem dar uma vista de olhos e agora toca o almocinho, hein? — Se é servido, disse a Santa Joaneira. Agostinho, muito galante, ofereceu o braço à mamã e, desde então, seguia sempre a melha de manhã no banho. De tarde à beira-mar, apanhava-lhe conchas e tinha-lhe feito outros versos. O sonho. Uma estrofe era violenta. — Sentite contra o meu peito tremer, palpitar, ceder. Ela murmurava-os com grande comoção, de noite, suspirando, abraçando o travesseiro. Outubro findava. As férias tinham acabado. Uma noite, o alegre rancho da senhora Dona Maria da Assunção e das amigas fora dar um passeio ao luar. À volta, porém, erguera-se vento. Nuvens pesadas empastaram o céu. Caíram gotas de água. Estava então junto a um pequeno pinheiral e as senhoras aos gritinhos quiseram abrigar-se. Agostinho, com Amélia pelo braço, rindo alto, foi penetrando longe dos outros na espessura e, então, sob monótono e gemente rumor das ramas, disse-lhe baixo cerrando os dentes. — Estou doido por ti, filha. — Creio lá nisso, murmurou ela. Mas Agostinho, tomando subitamente um tom grave, — Sabes, talvez eu tenha de me ir amanhã embora. — Vai-se? — Talvez. Não sei ainda. Além de amanhã é a matrícula. — Vai-se, suspirou Amélia. Ele, então, tomou-lhe a mão, apertou-lhe-a com furor. — Escreve-me, disse. — E a mim? — Escreve-me, disse ela. Agostinho agarrou-a pelos ombros e machucou-lhe a boca de beijos vorazes. — Deixe-me, deixe-me, dizia ela, sufocada. De repente, teve um gemido doce como um arrulho de ave e abandonava-se quando a voz aguda de dona Joaquina Gansoso gritou. — Alma aberta! É andar! É andar! — E Amélia, desprendendo-se atarantada, correu a agachar-se sob o guarda-chuva da mamã. Ao outro dia, com efeito, o senhor Agostinho partiu. Vieram as primeiras chuvas, e dentro em pouco também, Amélia, a mãe, a senhora dona Maria da Assunção, voltaram para a leiria. Passou o inverno, e um dia, em casa da Santa Joaneira, dona Maria da Assunção deu parte que o Agostinho Brito, segundo lhe escreviam de Alcobaça, tinha o casamento justo com a menina do vimeiro. — Cáspete! exclamou dona Joaquina Gansoso. — Apanha nada menos que os seus trinta contos! — Olha o meco! E diante de todos, Amélia rompeu a chorar. Amava Agostinho, e não podia esquecer aqueles beijos de noite no Pinheiral Cerrado. Pareceu-lhe então que não tornaria a ter alegria. Ainda lembrada daquele moço da história do tio Cegonha, que por amor se escondera na solidão de um convento, começou a pensar em ser freira. Deu-se a uma forte devoção, manifestação exagerada das tendências que, desde pequenina, as convivências de padres tinham lentamente criado na sua natureza sensível. Lia todo dia livros de rezas, encheu as paredes do quarto de litografias coloridas de santos, passava longas horas na igreja, acumulando salve-rainhas à senhora da encarnação. Ouvia todos os dias missa quis comungar todas as semanas e as amigas da mãe achavam-na um modelo de dar virtude a incrédulos. Foi por esse tempo que o cônigo Dias e sua irmã, a senhora dona Josefa Dias, começaram a frequentar a casa da Santa Joaneira. Dentro em pouco, o cônigo tornou-se o amigo da família. Depois do almoço, era certo com a sua cadelinha como outrora o xantre com o seu guarda-chuva. Tenho-lhe muita amizade, faz-me muito bem, dizia Santa Joaneira. Mas o senhor xantre, não há dia nenhum que me não lembre dele. A irmã do cônigo tinha então organizado com a Santa Joaneira a Associação das Servas da Senhora da Piedade. A senhora dona Maria da Assunção, as gançosos, filiaram-se e a casa da Santa Joaneira tornou-se um centro eclesiástico. Foi esse o momento melhor da vida da Santa Joaneira. A Sé, como dizia com tédio Carlos da Botica, era agora na Rua da Misericórdia. Parte dos cônigos, o novo xantre, vinham todas as sextas-feiras. Havia imagens de santos na sala de jantar e na cozinha. As criadas por escrúpulo eram examinadas em doutrina antes de serem aceitas. Ali, muito tempo fizeram-se as reputações. Se se dizia de um homem, não é temente a Deus. Havia o dever de o desacreditar santamente. As nomeações de cineiros, coveiros, serventes de sacristia arranjavam-se ali por intrigas sutis e palavras piedosas. Tinham tomado um certo vestuário entre o preto e o roxo. Toda a casa cheirava a cera e a incenso e a Santa Joaneira mesmo monopolizar o comércio das hóstias. Assim passaram anos. Pouco a pouco, porém, o grupo devoto dispersou-se. A ligação do cônigo Dias e da Santa Joaneira muito comentada afastou os padres do cabido. O novo chantre morrera de apoplexia também, como era de tradição naquela diocese, fatal aos chantres. E já não eram divertidos os quinos das sextas-feiras. Amélia mudara muito, crescera, fizera-se uma bela moça de 22 anos, de olhar aveludado, beiços muito frescos. e achava sua paixão pelo Agostinho uma tontice de criança. A sua devoção subsistia, mas alterada. O que amava agora na religião e na igreja era o aparato, a festa, as belas missas cantadas ao órgão, as capas recamadas de ouro, reluzindo entre os tocheiros, o altar morna glória das flores cheirosas, o roçar das correntes dos incensadores de prata, os uníssonos que rompem briosamente no coro das aleluias. Tomava sé como a sua ópera, Deus era o seu luxo. Nos domingos de missa gostava de se vestir, de se perfumar com água de colônia, de se ir a ninhar sobre o tapete do altar mor, sorrindo ao padre Brito ou ao cônigo Saldanha. Mas em certos dias, como dizia a mãe, murchava. Voltavam, então, os abatimentos de outrora, que a amarelavam. Lhe punham duas rugas velhas ao canto dos lábios. Tinha nessas ocasiões horas de uma vaga saudade parva e mórbida, em que só o consolava cantar pela casa o Santíssimo ou as notas lúgubres do toque da agonia. Com alegria, voltava-lhe o rosto do culto alegre. E lamentava, então, que a sé fosse uma ampla estrutura de pedra do estilo frio jesuítico. Quereria uma igreja pequenina, muito dourada, tapetada forrada de papel, iluminada a gás e padres bonitos oficiando um altar ornado como uma etager. Fizera 23 anos quando conheceu João Eduardo no dia da procissão de Corpus Christi, em casa do tabelião Munis Ferral, onde ele era escrevente. Amélia, a mãe, a senhora dona Josefa Dias tinham ido ver a procissão da bela varanda do tabelião, guarnecida de colchas de damasco amarelo. João Eduardo estava lá, modesto, sério, todo vestido de preto. Havia muito que Amélia o conhecia, mas naquela tarde, reparando na brancura da sua pele e na gravidade com que a joelhava, pareceu-lhe muito bom rapaz. À noite, depois do chá, gordalhufo Nunes, de colete branco, foi pela sala exclamando entusiasmado com a sua voz de grilo. É tirar pares, é tirar pares! Enquanto a filha mais velha ao piano tocava com um bril estridente uma mazurca francesa, João Eduardo aproximou-se de Amélia. Ah, eu não danço, disse ela logo com ar seco. João Eduardo não dançou também, foi encostar-se a uma ombreira com a mão na abertura do colete, os olhos fitos em Amélia. Ela percebia, desviava o rosto, mas estava contente. E quando João Eduardo, vendo uma cadeira vazia, veio sentar seu pé dela, Amélia fez-lhe logo lugar acomodando os folhos de seda agradada. O escrevente embaraçado torcia o bigode com a mão trêmula. Por fim, Amélia voltando-se para ele. Então o senhor não dança também? E a senhora Dona Amélia? Disse ele baixo. Ela inclinou-se para trás e batendo nas pregas do vestido, Ai, eu estou velha para estes divertimentos, sou uma pessoa séria. Nunca se ri? Perguntou ele, pondo na voz uma intenção fina. Às vezes rio quando há de quê? Disse ela olhando-o de lado. De mim, por exemplo? De si? Ora essa, está caçoar comigo? Por que me hei de eu rir do senhor? Boa! Então o senhor que tem que faça rir? E agitava o seu leque de seda preta. Ele calou-se, procurando as ideias às delicadezas. Então, sério, sério, não dança? Já lhe disse que não. Ai, que é tão perguntador. É porque me interesso por si? Ora, deixe lá! Disse ela fazendo um indolente gesto de negativa. Palavra! Mas a senhora dona Josefa Dias, que os vigiava, aproximou-se de testa muito franzida e João Eduardo levantou-se intimidado. À saída, quando Amélia no corredor punha os seus agasalhos, João Eduardo veio dizer-lhe de chapéu na mão. Cubra-se bem, não apanhe frio. Então, continuou interessar-se por mim? Disse ela apertando em redor do pescoço as pontas da sua manta de lã. O mais possível, creia. Duas semanas depois, veio a Leiria, uma companhia ambulante de Zarzuela. Falava-se muito da Contralto, a Gamacho. A senhora dona Maria da Assunção tinha um camarote, levou a Santa Joaneira e a Amélia, que duas noites antes estivera costurando com uma pressa comovida, um vestido de caça todo florido de laços de seda azul. João Eduardo na plateia, enquanto a Gamacho, empastada de pó de arroz sobre a sua mantilha valenciana, vibrando com uma graça decrépita o leque de lantejoulas, garganteava malaguenhas agudas. Não se fartou de contemplar de desejar Amélia. A saída veio cumprimentá-la, oferecer-lhe o braço até a Rua da Misericórdia. A Santa Joaneira, a Senhora Dona Maria da Assunção, seguiam atrás com o tabelião Nunes. Então, gostou da Gamacho, Sr. João Eduardo? A falar-lhe a verdade, nem sequer reparei nela. Então, o que fez? Olhei para si, respondeu ele resolutamente. Ela parou imediatamente, disse com a voz um pouco alterada. Onde vem a mamã? Deixe lá, mamã, João Eduardo, então, falando-lhe junto do rosto, disse-lhe, a sua grande paixão. Tomou-lhe a mão, repetia todo perturbado, gosto tanto de si, gosto tanto de si. Amélia estava nervosa da música, do teatro, a noite quente de verão, com a sua vasta cintilação de estrelas, tomava toda lânguida. Abandonou a mão, suspirou baixinho. Gosta de mim, não é verdade? perguntou-lhe. Sim, respondeu ela e apertou os dedos de João Eduardo com paixão. Mas como ela pensou, fora de certo um fogacho, porque dias depois, quando conheceu mais João Eduardo, quando pôde falar livremente com ele, reconheceu que não tinha nenhuma inclinação pelo rapaz. Estimava-o, achava-o simpático, bom moço, poderia ser um bom marido, mas sentia dentro em si o coração adormecido. O escrevente, porém, começou a ir à Rua da Misericórdia quase todas as noites. A Santa Joaneira estimava-o pelo seu propósito e pela sua honradez, mas Amélia ia se mostrando fria. Esperava-o à janela pela manhã, quando ele passava para o cartório, fazia-lhe olhos doces à noite, mas só para o não descontentar para ter na sua existência desocupada um interessezinho amoroso. João Eduardo um dia falou à mãe em casamento. — Como Amélia quiser, eu por mim, disse a Santa Joaneira. E Amélia, consultada, respondeu ambiguamente. — Mais tarde, por hora não me parece. Veremos. Enfim, acordou-se tacitamente em esperar até que ele obtivesse o lugar de amanuência do governo civil, rasgadamente prometido pelo doutor Godinho, o temido doutor Godinho. Assim vivera Amélia até a chegada de Amaro. E durante a noite, estas recordações vinham-lhe por fragmentos, como pedaços de nuvens que o vento vai trazendo e desmanchando. Adormeceu tarde, acordou já o sol e a alto, e espreguiçava-se quando ouviu dizer à russa na sala de jantar. — É o senhor Paroco que vai sair com o senhor Cônigo. Vão a sé. Amélia saltou da cama, correu à janela em camisa, ergueu uma pontinha da cortina de caça, olhou. Amanhã, resplandecia, e o padre Amaro, pelo meio da rua conversando com o Cônigo, assoava-se ao seu lenço branco, muito airoso na sua batina de pano fino. 6 Logo desde os primeiros dias, envolvido suavemente em comodidades, Amaro sentiu-se feliz. A santa joaneira, muito maternal, tomava um grande cuidado na sua roupa branca, preparava-lhe petiscos, e o quarto do senhor Paroco andava que nem um brinco. Amélia tinha com ele uma familiaridade picante de parenta bonita. Tinham calhado um com o outro, como dissera encantada Dona Maria da Assunção. Os dias iam assim passando para Amaro, fáceis, com boa mesa, colchões macios, e a convivência meiga de mulheres. A estação ia tão linda que até as tilhas floresceram no Jardim do Passo. Quase milagre, disse-se o senhor Chantre, contemplando-as todas as manhãs da janela do seu quarto. Em robe de chambre, citava versos das éclogas. E depois das longas tristezas da casa do tio da estrela, dos desconsolos do seminário e do áspero inverno na gralheira, aquela vida em leiria era para Amaro como uma casa seca e abrigada, onde o alegre lume estala e a sopa cheirosa fumegava. Depois de uma noite de jornada na serra, sob trovões e chuveiros. Ia cedo dizer a missa a sé, bem embrulhado no seu grande capote, com luvas de casimira, meias de lãs por baixo das botas de alto cano vermelho. As manhãs estavam frias e, àquela hora, só algumas devotas com um mantel escuro pela cabeça rezavam aqui e além, ao pé de um altar invernizado de branco. Entrava logo na sacristia, revestia-se de pressa batendo os pés no lajedo, enquanto o sacristão pachorrento contava as novidades do dia. Depois, com o cálice na mão de olhos baixos, passava à igreja e, tendo dobrado o joelho rapidamente diante do Santíssimo Sacramento, subia devagar ao altar, onde duas velas de cera esmoreciam com uma claridade pálida na larga luz da manhã, juntava as mãos, murmurava curvado. Em tribo ad altare dei, ad deum qui laetficat euentuten men, resmungava num latim silabado sacristão. Amaro já não celebrava a missa como nos primeiros tempos, com uma devoção internecida. Estava agora habituado, dizia. E como não ceava e aquela hora em jejum com a frescura cortante do ar já sentia apetite, engrolava de pressa, monotonamente, as santas leituras da epístola e dos evangelhos. Por trás, o sacristão, com os braços cruzados, passava vagarosamente a mão pela sua espessa barba, bem rapada, olhando de revés para Casimira, França, mulher do carpinteiro da Sé, muito devota, que ele trazia de olho desde a Páscoa. Largas réstias de sol caíam das janelas laterais. Um vago aroma de junquilhos secos adocicava o ar. Amaro, depois de recitar rapidamente o ofertório, limpava o cálice com o purificador. O sacristão, um pouco vergado dos rins, ia buscar as galhetas, apresentava-as curvado, e Amaro sentia o cheiro do óleo rançoso que lhe reluzia no cabelo. Naquela parte da missa, por um antigo hábito de emoção mística, Amaro tinha um recolhimento sentido. Com os braços abertos, voltava-se para a igreja, clamava com largueza a exortação universal à oração. Orate, fratres! E as velhas encostadas aos pilares de pedra, com aspecto idiota, a boca babosa, apertavam mais as mãos contra o peito, de onde pendiam grandes rosários negros. Então, o sacristão ia ajoelhar-se por trás dele, sustentando ligeiramente com uma das mãos a capa, erguendo na outra a cineta. Amaro consagrava o vinho, levantava a hóstia. Roques tenim corpus meum. Elevando altos braços para o Cristo cheio de chagas roxas sobre a sua cruz de pau preto, a campainha tocava devagar. As mãos batiam concavamente nos peitos e no silêncio sentiam-se os carros de bois rolando com solavancos sobre o largo lajeado da sé à volta do mercado. It missa S dizia Amaro enfim. Deo gratias! Respondi o sacristão respirando alto com alívio da obrigação finda. E quando depois de ter beijado o altar, Amaro vinha do alto dos degraus dar a bênção, era já pensado na alegria do almoço, na clara sala de jantar da Santa Joaneira e nas boas torradas. Aquela hora, já Amélia o esperava com o cabelo caído sobre o penteador, tendo na pele fresca um bom cheiro de sabão de amêndoas. Pelo meio do dia, ordinariamente Amaro subia à sala de jantar onde a Santa Joaneira e Amélia costuravam. Estava aborrecido embaixo, vi um bocado para o cavaco, dizia a Santa Joaneira numa cadeira pequena ao pé da janela com um gato aninhado na roda do vestido de merino, cozia de luneta na ponta do nariz. Amélia, junto da mesa, trabalhava com o cesto da costura ao lado. A cabeça inclinada sobre o trabalho mostrava sua risca fina, nítida, um pouco afogada na abundância do cabelo. Os seus grandes brincos de ouro, em forma de pingos de cera, oscilavam, faziam tremer e crescer sobre a finura do pescoço uma pequenina sombra. As olheiras leves cor de bistre esbatiam-se delicadamente sobre a pele de um trigueiro mimoso, que um sangue forte aviventava e o seu peito cheio respirava devagar. Às vezes, cravando a agulha na fazenda, espreguiçava-se devagarinho, sorria cansada. Então, Amaro gracejava. Ah, preguiçosa, preguiçosa, olha que mulher de casa! Ela ria, conversavam. A santa joaneira sabia as coisas interessantes do dia. O major despedira a criada, ou havia quem oferecesse dez moedas pelo porco do Carlos do Correio. De vez em quando, a russa vinha ao armário buscar um prato ou uma colher. Então falava-se do preço dos gêneros, do que havia para o jantar. A santa joaneira tirava as lunetas, traçava a perna e, balançando o pé calçado numa chinela de ourelo, punha-se a dizer os pratos. Hoje temos grão de bico. Não sei se o senhor paroco gostará. Foi para variar. Mas Amaro gostava de tudo e, mesmo em certas comidas, descobria afinidade de gostos com Amélia. Depois, animando-se, bulia-lhe no cesto da costura. Um dia, encontraram uma carta, perguntou-lhe pelo derriço. Ela respondeu picando vivamente o pesponto. Ai, a mim ninguém me quer, senhor paroco. Não é tanto assim, acudiu ele, mas suspendeu-se muito vermelho, afetando tossir. Amélia, às vezes, fazia-se muito familiar. Um dia mesmo, pediu-lhe para sustentar nas mãos uma meadinha de retroce que ela ia dobrar. Deixe falar, senhor paroco, exclamou a santa joaneira. Ora, tolice, isto é se lhe dando confiança. Mas Amaro prontificou-se rindo, todo contente. Ele estava ali para o que quisessem, até para a dobadura. Era mandarem, era mandarem. E as duas mulheres riam de um riso cálido, enlevadas, naquelas maneiras do senhor paroco. Que até tocava um coração. Às vezes, Amélia pousava a costura e tomava o gato no colo. Amaro chegava-se, corria a mão pela espinha do malteis que se arredondava fazendo um ron-ron de gozo. Gostas? Dizia ela ao gato, um pouco corada com os olhos muito ternos. E a voz de Amaro murmurava perturbada. bichaninho gato, bichaninho gato. Depois, a santa joaneira erguia-se para dar o remédio à idiota ou ir paurar à cozinha. Eles ficavam sós, não falavam, mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo que os ia penetrando da mesma languidez dormente. Então, Amélia cantarolava baixo o adeus ou o descrente. Amaro acendia o seu cigarro e escutava bamboleando a perna. É tão bonito isso? Dizia. Amélia cantava mais acentuadamente, cozendo depressa, e a espaços erguendo o busto, mirava o alinhavado ou o pesponto, passando-lhe por cima para o assentar a sua unha polida e larga. Amaro achava aquelas unhas admiráveis, porque tudo que era ela ou vinha dela lhe parecia perfeito. gostava da cor dos seus vestidos, do seu andar, do modo de passar os dedos pelos cabelos e olhava até com ternura para as saias brancas que ela punha a secar a janela do seu quarto, enfiadas numa cana. Nunca estivera assim na intimidade de uma mulher. Quando percebia a porta do quarto dela entreaberta, ia resvalar para dentro olhares gulosos, como para perspectivas de um paraíso, um saiote pendurado, uma meia estendida, uma liga que ficara sobre o baú, eram como revelações da sua nudez que lhe faziam serrar os dentes todo pálido. E não se saciava de haver falar, rir, andar com as saias muito engomadas que batiam as ombreiras das portas estreitas. Ao pé dela, muito fraco, muito langoroso, não lhe lembrava que era padre. O sacerdócio, Deus, a sé, o pecado ficava embaixo, longe, viu os muitos batidos, do alto do seu enlevo, como de um monte se vêem as casas desaparecer no nevoeiro dos vales, e só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço, ou mordicar-lhe a orelhinha. Às vezes, revoltava-se contra estes desfalecimentos, batia o pé. Que diabo! É necessário ter juízo, é necessário ser homem. Descia, ia folhear o seu breviário, mas a voz de Amélia falava em cima, o tique-tique das suas botinas batia o sualho. Adeus. A devoção caía como uma vela que falta o vento. As boas resoluções fugiam, e lá voltavam as tentações em bando, a apoderar-se do seu cérebro, frementes, arrulhando, roçando-se umas pelas outras como um bando de pombas que recolhem ao pombal. Ficava todo subjugado, sofria, e lamentava então a sua liberdade perdida, como desejaria não a ver, estar longe de leiria, numa aldeia solitária, entre gente pacífica com uma criada velha cheia de provérbios e de economia, e passear pela sua horta quando as alfaces verdejam e os galos cacarejam ao sol. Mas Amélia de cima chamava-o, e o encanto recomeçava mais penetrante. A hora do jantar sobretudo era a sua hora perigosa e feliz a melhor do dia. A santa joaneira trinchava, enquanto Amaro conversava, cuspindo os caroços das azeitonas na palma da mão e enfileirando-os sobre a toalha. A russa, cada dia mais ética, servia mal, sempre a tossir. Amélia às vezes erguia-se para ir buscar uma faca, um prato ao aparador. Amaro queria levantar-se logo, atencioso. — Deixe-se estar, deixe-se estar, senhor pároco, dizia ela, e punha-lhe a mão no ombro e os seus olhos encontravam-se. Amaro com as pernas estendidas e o guardanapo sobre o estômago sentia-se regalado, gozava muito no bom calor da sala, depois do segundo copo da bairrada, tornava-se expansivo, tinha gracinhas, às vezes mesmo com um brilho terno no olho, tocava fugitivamente o pé de Amélia debaixo da mesa, ou fazendo um ar sentido, dizia que muito lhe pesava não ter uma irmãzinha assim. Amélia gostava de ensopar o miolo do pão no molho do guisado. A mãe dizia-lhe sempre, é em birro que faças isso diante do senhor pároco. E ele então rindo, pois olhe, também eu gosto. Simpatia, magnetismo, e molhavam ambos o pão, e sem razão davam grandes risadas. Mas o crepúsculo crescia, a russa trazia o candeeiro. O brilho dos copos e das louças alegrava Amaro, internecia-o mais, chamava a Santa Joaneira Mamã. Amélia sorria, de olhos baixos trincando com a ponta dos dentes cascas de tangerina. Daí a pouco vinha o café, e o padre Amaro ficava muito tempo partindo nozes com as costas da faca, e quebrando a cinza do cigarro na borda do pires. Aquela hora parecia sempre o cônigo Dias. Sentiam-no subir pesadamente, dizendo da escada. Licença para dois, era ele e a cadela, a trigueira. Ora, nosso senhor, vos dê muito boas noites, dizia, assomando a porta. Vai a gotinha de café, senhor cônigo, perguntava logo a Santa Joaneira. Ele sentava-se, exalando um profundo af. Vá lá, gotinha do café, e batendo no ombro do paroco, olhando para Santa Joaneira. Então, como vai cá o seu menino? Riam. Vinham as histórias do dia. O cônigo costumava trazer no bolso o diário popular. Amélia interessava-se pelo romance, a Santa Joaneira pelas correspondências amorosas nos anúncios. Ora, vejam que pouca vergonha, dizia ela, deliciando-se. Amaro, então, falava de Lisboa, de escândalos que lhe contara a tia, dos fidalgos que conhecera em casa do senhor conde de Ribamar. Amélia, enlevada, escutava-o com os cotovelos sobre a mesa, roendo vagarosamente a ponta do palido. Depois do jantar, iam visitar a entrevada. A lamparina esmorecia a cabeceira da cama e a pobre velha, com uma medonha touca de rendas negras que tornava mais lívida a sua carinha engelhada como uma maçã reineta, fazendo debaixo da roupa uma saliência quase imperceptível, fixava em todos, com susto, os seus olhinhos côncavos e chorosos. É o senhor pároco, tia Gertrudes, gritava-lhe Amélia ao ouvido. Vem ver como está. A velha fazia um esforço e com uma voz gemida, Ah, é o menino. É o menino, é, dizia um rindo. E a velha ficava a murmurar espantada. É o menino, é o menino. Pobre de Cristo, dizia Amaro. Pobre de Cristo, Deus lhe deu uma boa morte. E voltavam para a sala de jantar onde o cônigo Dias, todo enterrado na velha poltrona de chita verde, com as mãos cruzadas sobre o ventre, dizia logo, Ora, vá um bocadinho de música pequena. Amélia ia sentar-se ao piano. Oh, filha, toco a Deus, recomendava a Santa Joaneira começando a sua meia e Amélia ferindo o teclado. Ai, adeus, acabaram-se os dias que ditoso vivia a teu lado. A sua voz arrastava-se com melancolia e Amaro soprano fundo o cigarro sentia-se todo enleado num sentimentalismo agradável. Quando descia para o seu quarto à noite ia sempre exaltado, punha-se então a ler os Cânticos a Jesus, tradução do francês publicada pela Sociedade das Escravas de Jesus. É uma obrazinha beata, escrita com um lirismo equívoco, quase torpe, que dá a oração à linguagem da luxúria. Jesus é invocado, reclamado com as sofreguidões balbuciantes de uma concupiscência alucinada. Oh, vem, amado do meu coração, corpo adorável, minha alma impaciente quer-te, amo-te com paixão e desespero, abraza-me, queima-me, vem, esmaga-me, possui-me. E um amor divino, ora grotesco pela intenção, ora obsceno pela materialidade, geme, ruge, declama-se em cem páginas inflamadas, onde as palavras gozo, delícia, delírio, êxtase, voltam a cada momento com uma persistência histérica. E depois de monólogos frenéticos, de onde se exala um bafo de cio místico, vem, então, imbecilidades de sacristia, notazinhas beatas, resolvendo casos difíceis de jejum e orações para as dores do parto. Um bispo aprovou aquele livrinho bem impresso, as educandas leiam-no no convento. É beato e excitante, tem as eloquências do erotismo, todas as pieguices da devoção, encaderna-se em Marroquim e dá-se as confessadas, é a cantárida canônica. Amaro-lhe até tarde, um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros, túmidos de desejo, e no silêncio, por vezes, sentia em cima ranger o leito de Amélia. O livro escorregava-lhe das mãos, encostava a cabeça às costas da poltrona, cerrava os olhos e parecia-lhe vê-la em colete diante do toucador desfazendo as tranças ou curvada, desapertando as ligas e o decote da sua camisa entreaberta descobria os dois seios muito brancos. Erguia-se cerrando os dentes com uma decisão brutal de a possuir. Começara então a recomendar-lhe a leitura dos cânticos a Jesus. Verá, é muito bonito, de muita devoção, disse ele deixando-lhe o livrinho uma noite no cesto da costura. A outro dia, ao almoço, Amélia estava pálida com as olheiras até o meio da face, queixou-se de insônia, de palpitações. E então, gostou dos cânticos? Muito. Orações lindas, respondeu. Durante todo esse dia não ergueu os olhos para amá-lo. Parecia triste e, sem razão, às vezes, o rosto abrasava-se-lhe de sangue. Os piores momentos para Amaro eram as segundas e quartas-feiras quando João Eduardo vinha passar as noites em família. Até às nove horas, o pároco não saía do quarto e, quando subia para o chá, desesperava-se de ver o escrevente embrulhado no seu chale-manta sentado junto de Amélia. — Ai, o que esses dois têm aí para ir paurado, senhor pároco? Dizia Santa Joaneira. Amaro tinha um sorriso lívido, partindo devagar a sua torrada com os olhos fitos na chávena. Amélia, na presença de João Eduardo, agora não tinha com o pároco a mesma familiaridade. Alegre, mal levantava os olhos da costura, o escrevente calado chupava o cigarro e havia grandes silêncios em que se sentia o vento uivar, encanado na rua. — Olha quem andar agora nas águas do mar! — dizia Santa Joaneira, fazendo devagar a sua meia. — Safa! — acrescentava João Eduardo. As suas palavras, os seus modos irritavam o padre Amaro, detestavam-o pela sua pouca devoção, pelo seu bonito bigode preto, e, diante dele, sentia-se mais enleado no seu acanhamento de padre. — Tô com alguma coisa, filha! — dizia Santa Joaneira. — Estou tão cansada! — respondia Amélia, apoiando-se nas costas da cadeira, com um suspirozinho de fadiga. A Santa Joaneira, então, que não gostava de ver gente mona, propunha uma bisca de três, e o padre Amaro, tomando seu candeeiro de latão, descia para o quarto muito infeliz. Nessas noites, quase detestava Amélia. A intimidade do escrevente na casa parecia-lhe escandalosa. Decidiu mesmo falar à Santa Joaneira, dizer-lhe que aquele namoro de portas adentro não podia ser agradável a Deus. Depois, mais razoável, resolvia esquecê-la. Pensava em sair da casa, da paróquia. Representava-se, então, Amélia, com a sua coroa de flores de laranjeira, e João Eduardo, muito vermelho, de casaca, voltando da Sé, casados. Via a cama de noivado com seus lençóis de renda, e todas as provas, as certezas do amor dela pelo idiota do escrevente, cravavam-se-lhe no peito como punhais. Pois que casem e que os leve o diabo. Odiava-a, então. Fechava violentamente a porta-chave, como para impedir que lhe penetrasse no quarto o rumor da sua voz ou o frufru das suas saias. Mas daí a pouco, como todas as noites, escutava com o coração aos saltos, imóvel e ansioso, os ruídos que ela fazia em cima ao despir-se, paurando ainda com a mãe. Um dia Amaro jantara em casa da senhora Dona Maria da Assunção. Fora depois passear pela estrada de Marrazes. E à volta, ao fim da tarde, encontrou ao entrar em casa a porta da rua aberta. Sobre o capacho, no patamar, estavam os chinelos de Ourelo da Russa. Tonta de rapariga, pensou Amaro, foi a fonte e esqueceu-se de fechar a porta. Lembrou-se que Amélia tinha ido passar a tarde com a senhora Dona Joaquina Gançoso, numa fazenda ao pé da piedade, e que a Santa Joaneira falara em ir à irmã do cônigo. Fechou devagar a cancela, subiu à cozinha a acender o seu candeeiro. Como as ruas estavam molhadas da chuva da manhã, trazia ainda galochas de borracha. Os seus passos não faziam rumor no soalho. Ao passar diante da sala de jantar, sentiu no quarto da Santa Joaneira através do reposteiro de chita uma tosse grossa. Surpreendido, afastou sutilmente um lado do reposteiro e pela porta entreaberta espreitou. Ó Deus de misericórdia! A Santa Joaneira em saia branca atacava o colete e sentado à beira da cama em mangas de camisa, o cônigo Dias resfolegava grosso. Amaro desceu colado ao corrimão, fechou muito devagarinho a porta e foi ao acaso para os lados da Sé. O céu enevoara-se, leves gotas de chuva caíam. E esta, e esta, dizia ele assombrado. Nunca suspeitaram tal escândalo. A Santa Joaneira, a pachorrenta Santa Joaneira, o cônigo, seu mestre de moral. E era um velho, sem os ímpetos do sangue novo, já na paz que lhe deveriam ter dado a idade, a nutrição, as dignidades eclesiásticas. Que faria então um homem novo e forte, que sente uma vida abundante no fundo das suas veias reclamar e arder? Era, pois, verdade o que se cochichava no seminário, o que lhe dizia o velho padre Sequeira, cinquanta anos padre da gralheira. Todos são do mesmo barro. Todos são do mesmo barro. Sobem indignidades, entram nos cabidos, regem os seminários, dirigem as consciências envoltos em Deus como numa absolvição permanente. E tem, no entanto, numa viela, uma mulher pacata e gorda, em casa de quem vão repousar das atitudes devotas e da austeridade do ofício, fumando cigarros de estanco e palpando os braços rechonchudos. Viam-lhe, então, outras reflexões. Que gente era aquela, a santa joaneira e a filha, que viviam assim sustentadas pela lubricidade tardia de um velho cônigo? A santa joaneira fora de certo bonita, bem feita, desejável outrora. Por quantos braços teria passado até chegar pelos declives da idade aqueles amores senis e malpagos? As duas mulherinhas, que diabo, não eram honestas. Recebiam hóspedes, viviam da concubinagem. Amélia sozinha à igreja, às compras, à fazenda, com aqueles olhos tão negros, talvez já tivesse tido um amante. Resumia, filhava certas recordações. Um dia que ela lhe estivera mostrando na janela da cozinha um vaso de rainúnculos, tinham ficado sós, e ela, muito corada, pusera-lhe a mão sobre o ombro e os seus olhos reluziam e pediam. Outra ocasião, ela roçara-lhe o peito pelo braço. A noite caíra, com uma chuva fina. Amaro não a sentia, caminhando de pressa, cheio de uma só ideia deliciosa que o fazia tremer, ser o amante da rapariga como o cônigo era o amante da mãe. Imaginava já a boa vida escandalosa e regalada. Enquanto em cima a grossa santa joaneira beijocasse o seu cônigo cheio de dificuldades asmáticas, Amélia desceria ao seu quarto, pé ante pé, apanhando as saias brancas, com um chale sobre os ombros nus, com que frenesia esperaria. E já não sentia por ela o mesmo amor sentimental quase doloroso. Agora a ideia muito magana dos dois padres e as duas concubinas de panelinha dava aquele homem amarrado pelos votos uma satisfação depravada. E aos pulinhos pela rua. Que pechincha de casa! A chuva caía grossa. Quando entrou, havia já luz na sala de jantar. Subiu. E como vem frio. Disse-lhe Amélia sentindo ao apertar-lhe a mão a umidade da névoa. Sentada à mesa, costurava com um chale manta pelos ombros. João Eduardo, ao pé, jogava bisca com a santa joaneira. Amaro sentou-se um pouco embaraçado. A presença do escrevente dera-lhe de repente, sem saber por quê, o duro choque de uma realidade antipática. E todas as esperanças que lhe tinham vindo a dançar uma sarabanda na imaginação encolhiam-se uma a uma, murchavam, vendo ali Amélia ao pé do noivo, curvada sobre uma costura honesta, com o seu escuro vestido afogado, junto do candeeiro de família. E tudo em redor lhe parecia como o mais recatado. As paredes com o seu papel de remagens verdes, o armário cheio de louça luzidia da vista alegre, o simpático e bojudo pote de água, o velho piano mal firme nos seus três pés torneados, o paliteiro tão querido de todos, um cupido rechunchudo com um guarda-chuva aberto eriçado de palitos e aquela tranquila bisca jogada com os dixotes clássicos, tudo tão decente, afirmava-se então nas grossas roscas do pescoço da Santa Joaneira como para descobrir nelas as marcas das beijocas do cônigo. Ah, tu não has dúvida, és uma barregã de clérigo. Mas Amélia, com aquelas longas pestanas descidas o beiço tão fresco, ignorava de certas libertinagens da mãe, ou o experiente estava bem resolvida a estabelecer-se solidamente na segurança de um amor legal. E Amaro da Sombra examinava longamente como para se certificar na placidez do seu rosto da virgindade do seu passado. Cansadinho, Sr. Parco, hein? disse a Santa Joaneira e para João Eduardo. Trunfo, faz favor, seu cabeça no ar. O escrevente namorado distraía-se. É o senhor a jogar, dizia-lhe a Santa Joaneira a cada momento. Depois ele esquecia-se de comprar cartas. Ah, menino, menino, dizia ela com sua voz pachorrenta, que lhe puxe essas orelhas. Amélia ia cozendo com a cabeça baixa. Tinha um pequeno casebeque preto com botões de vidro que lhe disfarçava a forma do seio. E Amaro irritava-se daqueles olhos fixos na costura, daquele casaco amplo escondendo a beleza que mais apetecia nela. E nada a esperar. Nada dela lhe pertenceria, nem a luz daquelas pupilas, nem a brancura daqueles peitos. Queria casar e guardava tudo para o outro. O idiota que sorria baboso, jogando paus. Odiou-o, então, de um ódio complicado de inveja ao seu bigode negro e ao seu direito de amar. Está incomodado, Sr. Paroco? Perguntou Amélia, vendo-o mexer-se bruscamente na cadeira. Não, disse ele secamente. Ah, fez ela com um leve suspiro picando rapidamente o pesponto. O escrevente, baralhando as cartas, começara a falar de uma casa que queria alugar. A conversa caiu sobre arranjos domésticos. Trás-me luz, gritou Amaro a russa. Desceu para o seu quarto desesperado, pôs a vela sobre a cômoda. O espelho estava de fronte e a sua imagem apareceu-lhe. Sentiu-se feio, ridículo com a sua cara rapada, a volta irta como uma coleira e por trás a coroa hedionda. Comparou-se instintivamente com o outro que tinha um bigode, o seu cabelo todo, a sua liberdade. Para que ei de eu estar a ralar-me? Pensou. O outro era um marido. Podia dar-lhe o seu nome, uma casa, maternidade. Ele só poderia dar-lhe sensações criminosas. Depois, os terrores do pecado. Ela simpatizava, talvez, com ele, apesar de padre, mas, antes de tudo, acima de tudo, queria casar, nada mais natural. Via-se pobre, bonita só. Cobiçava uma situação legítima e duradoura, o respeito das vizinhas, a consideração dos lojistas, todos os proveitos da honra. Odiou-a, então, e o seu vestido afogado e a sua honestidade. A estúpida, que não percebia que ao pé dela, sobre uma negra batina, uma paixão devota a espreitava, a seguia, tremia e morria de impaciência. Desejou que ela fosse como a mãe, ou pior, toda livre, com vestidos garridos, uma cuia impudente, traçando a perna e fitando os homens, uma fêmea fácil com uma porta aberta. Boa! Estou a desejar que a rapariga fosse uma desavergonhada. Pensou, recaindo em si, um pouco envergonhado. Está claro, não podemos pensar em mulheres decentes. Temos que reclamar prostitutas. Bonito dogma. Abafava. Abriu a janela. O céu estava tenebroso. A chuva cessara. O piar das corujas na misericórdia cortava só o silêncio. Interneceu-se, então, com aquela escuridão, aquela mudez de vila adormecida. E sentiu subir outra vez das profundidades do seu ser o amor que sentir ao princípio por ela, muito puro, de um sentimentalismo devoto. Vi a sua linda cabeça de uma beleza transfigurada e luminosa destacar da negrura espessa do ar e toda a sua alma foi para ela num desfalecimento de adoração, como no culto a Maria e na saudação angélica. Pediu-lhe perdão ansiosamente de a ter ofendido. Disse-lhe alto. És uma santa. Perdoa. Foi um momento muito doce de renunciamento carnal. E, espantado quase daquelas delicadezas de sensibilidade que descobria subitamente em si, pôs-se a pensar com saudade que, se fosse um homem livre, seria um marido tão bom, amorável, delicado, dengueiro, sempre de joelhos todo de adorações. Como amaria o seu filho, muito pequerruxinho a puxar-lhe as barbas, a ideia daquelas felicidades inacessíveis, os olhos arrasaram-se de lágrimas, amaldiçoou num desespero a pega da marquesa que o fizera padre e o bispo que o confirmara. Perderam-me, perderam-me, dizia um pouco desvairado. Sentiu, então, os passos de João Eduardo que descia e o rumor das saias de Amélia. Correu a espreitar pela fechadura, cravando os dentes num beiço de ciúme. A cancela bateu, Amélia subiu cantarolando baixo. Mas a sensação do amor místico que o penetrara um momento, olhando a noite, passara e deitou-se com o desejo furioso dela e dos seus beijos.